Rádio Nunes, o fera do forró Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal, primeiro que ela vaza senta no meu varal Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal, primeiro que ela vaza senta no meu varal Que coisa linda, ela é bonita Eu me encantei, quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita Quero te pegar, quero brincar com ela no quintal da minha casa A pereira é cada vizinha, tá sentada na minha vara A pereira é cada vizinha, tá sentada na minha vara A pereira é cada vizinha, tá sentada no meu pé A pereira é cada vizinha, tá sentada no meu pé A pereira é cada vizinha, tá sentada no meu pé A pereira é cada vizinha, tá sentada no meu pé A pereira é cada vizinha, tá sentada no meu pé A pereira é cada vizinha, tá sentada no meu pé Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no meu quintal Primeiro que ela vaza senta no meu varal Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no meu quintal Primeiro que ela vaza senta no meu varal Que coisa linda, ela é bonita Eu me encantei, quero todo dia Quero todo dia, ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita Quero te pegar, quero brincar com ela no quintal da minha casa A pereira é cada vizinha, tá sentada na gavara A pereira é cada vizinha, tá sentada na gavara A pereira é cada vizinha, tá sentada no meu pé A pereira é cada vizinha, tá sentada no meu pé A pereira é cada vizinha, tá sentada no meu pé A pereira é cada vizinha, tá sentada no meu pé A pereira é cada vizinha, tá sentada na gavara A pereira é cada vizinha, tá sentada no meu pé A pereira é cada vizinha, mora lá perto do sul Música Flávio Nunes, o fera do forró As minas gostam de tirar foto comigo Na sala ou no baile, no forró que eu vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho, colado, coladinho Vem pra cá morena As minas gostam de tirar foto comigo Na sala ou no baile, no forró que eu vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho, colado, coladinho Vem pra cá morena Mas na tirada tem que ficar bem de pertinho Não importa de manhã ou a tarde ou escurinho Hoje eu tô com muita paciência Agora você aguenta trazer sua maquininha Hoje eu tô de boa Bate um A pra mim Bate um A pra mim Bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa Bate um A pra mim Bate um A pra mim As minas gostam de tirar foto comigo Na sala ou no baile, no forró que eu vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho, colado, coladinho Vem pra cá morena As minas gostam de tirar foto comigo Na sala ou no baile, no forró que eu vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho, colado, coladinho Vem pra cá morena Mas na tirada tem que ser bem de pertinho Não importa de manhã ou a tarde ou escurinho Hoje eu tô com muita paciência Se agora você aguenta trazer sua maquininha Hoje eu tô de boa Bate um A pra mim Bate um A pra mim Bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa Bate um A pra mim Bate um A pra mim Bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa Bate um A pra mim Bate um A pra mim Bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa Bate um A pra mim Bate um A pra mim Bate uma foto em mim Fábio Nunes O pé do forró Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje já rola a briga E quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de beijinho e ela me abraça Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje já rola a briga E quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de beijinho e ela me abraça Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Fábio Nunes O Fé do Forró E quando eu chegar em casa É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama aí que vai mudar Sega, zena é forte, vai doer agora Arruma minha mala, tô caindo fora Você não percebeu mais que estriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, que eu tô fingindo A mala é valsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mas na minha sede de fazer amor A mala é valsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mas na minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama aí que vai mudar Sega, zena é forte, vai doer agora Arruma minha mala, tô caindo fora Você não percebeu mais que estriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, que eu tô fingindo A mala é valsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mas na minha sede de fazer amor E na minha sede de fazer amor A mala é valsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mas na minha sede de fazer amor A mala é falsa amor, engole o choro embora eu não vou Agora a bênção aprende a dar valor, mata minha sede de fazer amor A mala é falsa amor, engole o choro embora eu não vou Agora a bênção aprende a dar valor, mata minha sede de fazer amor Rábio Nunes, o pera do forró Garçom, tá calor pra caraca, desce uma gelada, hoje eu quero beber Garçom, eu te entreguei no celular, se a mulher me ligar, eu não quero atender Manobrista, é guarde o meu garrão, que eu gastei um barão Só pra dar rolê, com as ovinhas, velocidade, curtindo a night, no maior fight Bebendo cerveja, uísque do bom, meu aperitivo é pôrguinha de batom Com as ovinhas, velocidade, curtindo a night, no maior fight Bebendo cerveja, uísque do bom, meu aperitivo é pôrguinha de batom Ei garçom, pinta calor pra caraca, desce uma gelada, hoje eu quero beber Garçom, eu te entreguei no celular, se a mulher me ligar, eu não quero atender Manobrista, é guarde o meu garrão, que eu gastei um barão Só pra dar rolê, com as ovinhas, velocidade, curtindo a night, no maior fight Bebendo cerveja, uísque do bom, meu aperitivo é pôrguinha de batom Com as ovinhas, velocidade, curtindo a night, no maior fight Bebendo cerveja, uísque do bom, meu aperitivo é pôrguinha de batom Com as ovinhas, velocidade, curtindo a night, no maior fight Bebendo cerveja, uísque do bom, meu aperitivo é pôrguinha de batom Com as ovinhas, velocidade, curtindo a night, no maior fight Bebendo cerveja, uísque do bom, meu aperitivo é pôrguinha de batom Fábio Nunes, o fera do bó Música Quando eu chego na balada, mulherada cola em mim Chama de delícia, de gostoso, zavadinho Pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira, vem comer na minha mão Quando eu chego na balada, mulherada cola em mim Chama de delícia, de gostoso, zavadinho Pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira, vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fica com o troco, que aqui não tem misera Pode pôr uísque nessa mesa aqui agora Tô tirando onda, é Flávio Nunes que manda agora Desce uma rodada de cerveja pra galera Fica com o troco, que aqui não tem misera Pode pôr uísque nessa mesa aqui agora Tô tirando onda, é Flávio Nunes que manda agora Ei, tchau, que lapada de forró Esse moleque faz o chão, levanta pó Ei, tchau, pensa numa bagaceira É muita pegação, isquipinga e cerveja Ei, tchau, que lapada de forró Esse moleque faz o chão, levanta pó Ei, tchau, pensa numa bagaceira É muita pegação, isquipinga e cerveja Quando eu chego no porró A mulherada corre em mim Chama de Lelice de gostoso, Zavadim Penta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira, vem comer na minha mão Quando eu chego na balada A mulherada corre em mim Chama de Lelice de gostoso, Zavadim Penta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira, vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fica com o troco, que aqui não tem misera Pode pôr uísque nessa mesa aqui agora Tô tirando onda, é Flávio Nunes que manda agora Desce uma rodada de cerveja pra galera Fica com o troco, que aqui não tem misera Pode pôr uísque nessa mesa aqui agora Tô tirando onda, é Flávio Nunes que manda agora Ei, tchau, que lapada de forró Esse moleque faz o chão, levanta pó Ei, tchau, pesando uma bagaceira É muita pegação, isquipinga e cerveja Ei, tchau, que lapada de forró Esse moleque faz o chão, levanta pó Ei, tchau, pesando uma bagaceira É muita pegação, isquipinga e cerveja Lávio Nunes que opera Lávio Nunes que opera Eu vou jogar o coco no gogó da Ema Eu vou jogar o coco no gogó da Ema Eu vou jogar o coco no gogó da Ema Eu vou jogar o coco no gogó da Ema Eu vou jogar o coco no gogó da Ema Eu vou jogar o coco no gogó da Ema Eu vou jogar o coco no gogó da Ema Eu vou jogar o coco no gogó da Ema Eu vou jogar o coco no gogó da Ema Música 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 Um dia desse meu telefone topou Me convidando pra tocar no gabaré Um dia desse meu telefone topou Me convidando pra tocar no gabaré Peguei o meu teclado Peguei minha guitarra Peguei a minha banda por pro cabaré tocar Peguei o meu teclado Peguei a minha banda por pro cabaré tocar Toquei, toquei, toquei no gabaré Mas sim é pouco homem, mas sim é muita mulher Toquei, toquei, toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Mas sim é pouco homem, mas sim é muita mulher Fabio Nunes, o Pera do Pau O Pera do Pau